Ah! Tem uma coisa aqui! Tira, tira! Regra... Regra! São as regras! Ai! Felipe! Meu Deus, eu me spambi! Ah! Vai, 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 rápido! Vai, 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 vai! Galera, a gente tá começando o vídeo aqui porque aconteceu uma coisa muito diferente hoje, não foi, Felipe? Exatamente. Tocaram a companhia aqui da mansão que disfam e a gente foi olhar lá no interfone e não tinha nada, né? A gente achou muito estranho. Não tinha nada e nem ninguém. Então a gente pensou que poderia ser alguma encomenda, alguma coisa que deixaram na nossa porta e tinha uma coisa aqui, ó, dentro da caixa do correio. É, porque nós abrimos a porta aqui, ó, galera, nós abrimos porque normalmente eles deixam as encomendas aqui no chão e a gente só pega, mas não tinha nada, não tinha ninguém ali, tem os lixos nossos, mas não tinha ninguém, tinha mais nada, né, Rafa? Não tinha nada, só esse envelope aqui dentro da caixinha dos correios. E aí, galera, quando a gente abriu, porque nós já abrimos, a gente até deu uma rasgadinha. Olha só o que que tem aqui. Aí que assustou a gente, né, Rafa? Assustou muito porque... Olha isso. Isso daqui, pra quem não sabe, não sei se dá pra você conseguir ver muito bem, ó, aqui é um bosque que tem no nosso condomínio, né, Rafa? Isso, é um bosque lá no... aqui no nosso condomínio, só que lá pra baixo. Não é muito perto aqui da nossa casa, mas tem esse bosque aqui, ele é fechado, ninguém consegue de fora entrar, só quem é do condomínio. E tem esse mapa, tipo, o que que a gente pensou? A gente pensou duas coisas. Pode ser um enigma, mas também pode ser alguma coisa relacionada ao face. Exatamente. E vocês sabem que quem faz sempre enigma pra gente aqui no canal é a Stephanie. Então a gente vai ligar pra ela, pra ver se ela tem alguma relação com isso, mas a gente ficou pensando, o que que será? Por que que colocaram uma foto do bosque aqui pra gente? Será que tem alguma coisa a ver com o quê? E a gente quer descobrir. Então é isso que a gente vai tentar fazer nesse vídeo, né, Rafa? Vamos tentar fazer isso junto com vocês, a gente achou interessante gravar, pra vocês verem se acontecer alguma coisa também, vocês ficarem sabendo. E bom é que tá a Didi, porque de noite eu não iria naquele bosque não. Com certeza de noite eu também não iria, e tipo assim, é óbvio, né, que Didi o face não aparece, então a gente já fica um pouco mais tranquilo com isso. Mas vamos ligar lá pra Stephanie, vamos lá pra dentro. Vamos ligar pra Stephanie, vamos ver o que que ela fala sobre isso, será que foi coisa dela? Às vezes foi ela e a gente tá achando que é o face. É né, galera, porque vocês sabem que o face faz parte assim da produção, a produção cria o face, e a gente tem que descobrir o segredo, né, Rafa? É, gente, então, a Stephanie, ela participa do face, né, com a gente, e ela ainda está no jogo, ainda bem, mas ela também pode criar um enigma, né? Às vezes ela pode até tá gravando pro canal dela, a gente não sabe, então liga pra ela, Luiz, vê o que que ela vai dizer. Já tá chamando, não, tá chamando não, agora tá chamando, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se ela tem alguma coisa a ver com esse mapa, porque parece um mapa, né? Parece mesmo. E agora, não tá atendendo? Será que ela não tem nada a ver com isso? Não tá nem sabendo de nada? Não sei, né, porque se fosse um enigma, acho que ela atenderia, né? É, atenderia mais rápido. Se eu ligar pra minha mãe? Liga, liga. Eu não sei se a gente vai lá no bosque, o Luiz tá tentando falar com a Stephanie, mas eu não gostaria de ir, porque tem que pegar o carro, é um pouquinho longe, tem muito mosquito, muito bicho, tem bichos diferentes, porque é um bosque mesmo, é um lugar bem grande, a gente já gravou lá uma vez, e o pessoal aqui do condomínio não gosta muito que a gente entre lá, não, porque, sei lá, não sei, mas eles não gostam. Outra vez que a gente foi, segurança foi lá, ver o que tava acontecendo. Conseguiu, conseguiu, conseguiu? Stephanie? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo, foi você que colocou o negócio aqui na porta? O quê? No correio. No correio, na caixa de correio? Não, tô almoçando em casa, Felipe. Sério? Uhum. A gente, a gente tava aqui, tocando a campainha, a gente foi ver o que que era, e tinha tipo um mapa, um negócio assim, daquele bosque que tem aqui no condomínio, sabe? Sério? Sério. E tem o quê? Não, só tem um mapa, a gente ficou curioso pra saber o que que tem lá, né? Então, se não foi a Stephanie... Ó, ela perguntou se é coisa do Face. Se é coisa do Face, a Stephanie tem que ir lá com a gente. Tu pode vir pra cá, pra gente ir lá? Tá, eu vou sair por aí, então, pode ser? Tá bom, então. Tá, vou terminar aqui, já tô indo, beijo. Tchau. É, ela tem que ir, né? Ela tem que ir com a gente. Bom, então, vamos esperar a Stephanie pra ela ir com a gente. Se é alguma coisa relacionada ao Face, ela pode ajudar. Mas o que será que é relacionada ao Face? Será que o Face vai estar lá no bosque, tipo assim? Não, tipo, o Face no bosque, eu acho que não, ele não marcaria um encontro. Mas ele pode ter deixado alguma coisa, alguma pista, alguma coisa pra gente, né? Como tá de dia, eu acho que ele não vai aparecer. Ué, mas lá é escuro. Não, mas tá claro. Ué, mas daí, lá é escuro. Vai que ele aparece em locais escuros. Tipo assim, mesmo que esteja de dia, ele pode aparecer num local que esteja escuro. Não, acho que não. Porque se ele tivesse muito problema com a luz, ele não, tipo, ele não gostaria da lanterna. Ele não tem problema com a lanterna que a gente usa. É, gente, eu não sei. Eu tô com dúvida. Não sei o que que é. A gente não sabe se é coisa sobre o Face. A gente não sabe o que que é mesmo. Mas nós vamos esperar a Stephanie pra gente ir lá, né? Vamos esperar a Stephanie, espero que ela chegue logo, pra não dar tempo de escurecer. Porque se ela demorar muito, for tomar banho, ainda se arrumar... Vai escurecer. Vai escurecer. E aí... A gente não vai. Já era. Então vamos esperar a Stephanie chegar e a gente volta daqui a pouquinho com novidades. Gente, a Stephanie chegou. E olha só, Stephanie, esse foi o mapa que nós recebemos. Nossa. É lá daquela parte, né? Do bosque, que a gente até gravou já. Mas será que isso é uma armadilha? Eu não sei se é armadilha, né? É, a gente achava que era um enigma que você tinha preparado. Mas como você falou que não é um enigma, pode ser só alguma coisa relacionada ao Face da produção mesmo. E aqui não tem nada, tipo, não tem direção. Porque tem dois caminhos. Pois é. A gente teria que ir pelos dois, né? Pra ver. E não tem nada marcado, nada mesmo, né? Nada, não tem nada. Só tem um meio aqui, né? É. De repente a gente tem que chegar lá. Então vamos lá. Então vamos. Vamos. A gente vai de carro, né? Não, vamos com veículos ali, ó. Ah, tá, tá. Porque é longe, né, gente? A gente é cansativo de chegar até lá. Olha o chãozinho. Vamos de carro. Vai fazer de carro? É melhor, mais rápido. E se a gente precisar fugir? Pois é. É entrar todo mundo no carro. É verdade. Porque veículo é mais difícil de... Tá, então vamos de carro. Eu acho. Eu tava pensando em, antes da gente entrar lá, pegar o drone, dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa, alguma coisa assim, sabe? É uma boa ideia, uma boa ideia subir o drone, né? É verdade, é verdade. A gente dar uma olhada por cima. Porque aí se tiver alguém, a gente vai saber. Mas, gente, isso aqui parece uma imagem de drone, não parece? Olha só, uma imagem dual. Não, gente, é só pegar do Google. É a do Google. Ah, é a do Google Maps. Pegou do Google Maps. Exatamente. Eu, inicialmente, achei que fosse uma foto de drone também, mas depois tem até o nome da rua. Tá igual assim o Google, sabe? Entendi. Então pegou da internet, colocou aí. Então é, leva o drone. Vamos ver. Vamos, vamos. Vamos logo. Gente, nós já estamos aqui no carro. A Stephanie tá vindo também, ó. Tá correndo ali a Stephanie. E eu? A Luiz tá aqui com o drone. Tô com o drone, tô um pouco receoso, com medo também do que a gente vai fazer lá naquele lugar, né? Gente, também tô com medo. Porque eu já não gosto de ir pra lá quando não tem nada. Porque lá é uma parte que tem alguns bichinhos diferentes, né? Aqui no condomínio tem várias partes assim. Tem umas até que isso tem proibida a entrada, né? A gente consegue entrar. Mas o bosque, a gente tem que ver se tá aberto também, né? Porque às vezes o bosque, ele fica com cadeado. É verdade. É, vamos ver se tá aberto. Vamos lá dar uma olhada, né? Ainda bem que a gente veio de carro, porque é bom que vai todo mundo junto e tal. E é dentro do condomínio, galera. Dá pra ir andando, só que é um pouco mais longe, né? E também dá pra ir com os nossos veículos. Só que de carro é mais seguro, porque, sei lá, se for alguma coisa do Face mesmo, a gente pode entrar no carro e sair correndo. E sair correndo, é. Com certeza, gente. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai mostrar pra vocês. Mas antes a gente vai subir o drone, né? A gente vai mostrar pra vocês também as imagens do drone e tudo. Pra vocês acompanharem isso com a gente. É muito estranho, porque tá acontecendo isso de dia. O Face não aparece dia, nunca apareceu. Mas, vamos ver. Sem ser sobre o Face, o que vocês acham que isso pode ser? O que tu acha, Stephanie? Eu acho que... Não, pra mim é 100% coisa de Face. Não é possível. Ou é alguém tentando trollar a gente. Mas é o Face, com certeza. Eu também acho que tem alguma coisa a ver com a produção. É, a produção colocou alguma coisa lá. Eu acho que deve ter... Sei lá. Ou é uma armadilha pra gente. Vai ter Face lá. Se bem que assim, gente, vamos combinar, né? O Face agora entrou numa nova fase. A gente não sabe muito bem o que esperar. É verdade, Stephanie. Então, assim, pode ser uma armadilha. Pode ser alguma coisa pra confundir a gente. Ou, sei lá, vai que tem um... Será que é possível ter um Face lá? Eu acho que não é possível ter um Face lá, porque tá de dia. Eu espero que não tenha. Mas a gente já tá chegando. Então, vamos poder ver melhor o que que tem nesse bosque. Porque nós recebemos essa carta. Bom, gente, nós chegamos aqui no bosque. A porta é essa daqui. E logo que a gente olhou, a gente achou que tava trancado, ó. Porque tá com cadeado. Só que o cadeado tá aqui e a porta tá aberta. Dá pra entrar. O Luiz já tá preparando tudo pra subir o drone, né? Vai logo. Exatamente. Vai logo, vai logo. Antes que aparecer alguém, alguma segurança, alguma coisa aqui. Que não deixa a gente ver. E a gente vai ficar sem pista nenhuma. Tem que calibrar o drone antes. Olha só o que lá. Ih, ele falhou, falhou, falhou. Falhou, falhou, falhou. Falhou, falhou. Falhou? Vai falhado mesmo, vai ter calibração. Como assim, Felipe? Você cai nas árvores o drone? Meu Deus. Ih, tá dando... Ih, tá dando um tchu-tchu-tchu. Felipe. Meu Deus, já tá indo. Felipe, por que que baixou? Porque tá sem reflexo. Felipe, não é melhor você ajeitar esse negócio? Ajeita, vai, ajeita, ajeita. Tá. Vai rápido. E daí, se eu... Antes que alguém veja a gente aqui... Segura assim pra mim, assim. Assim embaixo, tá? Isso. Quase caiu real. Segura e tira perto de sua cabeça. Fica chicada assim. Isso. Olha só. Você vai... Ah! Mas a ver não esperava por isso. Nem eu. Foi, foi. Cadê? Cadê essa imagem? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Imagens, imagens. Caraco. Tá tudo fechado, tá vendo? É muito mato. É muito mato. Tá vendo? Eu não falei? Eu não falei? Eu não falei o negócio. Ali, mas tem aquele meio lá. Vem se tem pessoa. Tem alguém lá? Eu falei o lance. Eu falei que, tipo, aqui é escuro. A gente vai entrar nesse negócio. É mesmo. Olha ali. É bem escuro. Rápido, Felipe. A gente precisa entrar logo. Ali, aquele meio lá que dá pra ver. Vê se tem alguém. Vê se tem víscerão. Olha. Aqui o caminho. Tem alguém? Não tem ninguém, tem ninguém. Não tem ninguém. E lá é a rua. Sim. É, lá é a rua. Gente, pior que se tiver alguém, se tiver entre esses matos aí, a gente nunca vai conseguir ver, mesmo no drone. Galera, eu não acho... É não, sério. Olha isso daqui, gente. Olha o tamanho dessa floresta. É uma floresta muito densa. É muito grande. Não dá pra ver. Tipo, se tiver alguém... Já era. Já era. Então a gente vai entrar, sim ou não? A gente tem que ver, né? A gente não falou que ia... Então vamos logo. Vamos. Baixa o drone e vamos. Vamos, vamos. Porque com o drone não dá. Não dá pra ver. Eles mandaram aquela imagem de satélite. Satélite deu pra ver. Só que aqui eu vou chegar perto também, gente. Olha só. Olha só. Tem dois caminhos, ó. São dois. Mas já é por que lado primeiro? Olha só, eu tô tentando ver. Qual lado é melhor? Que tem dois caminhos. Tem um que vai por aqui e o outro que vai lá pela esquerda. O caminho da esquerda aqui, ele tá completamente... Ele tá completamente coberto de mato, tá vendo? Aham, não dá pra ver nada, né? Não dá pra ver, mas o da direita parece que tem um caminho mais livre. Então vamos pela direita. Vamos, então. Eu vou descer o drone pra gente ir, então. Nossa, tá muito alto, gente. Não dá pra ver na câmera. Pronto, galera. Vamos lá. Ó, tem dois caminhos. Tem o caminho da esquerda e tem o da direita. Pelo drone a gente viu que é... Já começou os barulhos? Tá ouvindo isso? Ô, meu Deus do céu. Não faz comigo, não. Eu fui eu fechando. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Hoje, quando eu tava chegando aqui, eu vi dois falcões. É sério. Eu vi dois falcões, meu pai me deixou aqui e eu e ele, nós vimos dois falcões. Ô, galera, não. Tô com uma dúvida aqui muito séria. Eu acho que a gente podia ir correndo. Eu tô com uma dúvida muito séria. Deixa eu falar a minha dúvida muito séria. Vamos correndo, por favor. Vocês viram que tem um cadeado ali na porta? Se alguém trancar a gente? Se alguém trancar a gente, tipo assim, ah, ninguém vai entrar no bosque hoje. Caraca, galera. Tranca. E se a produção trancar a gente aqui e, tipo assim, de noite, eles começam a deixar os faces entrar, né? Que a gente fica aqui preso com os faces. Não, é que é carigoso, tá? Vamos pegar o cadeado. Ai, Felipe, que susto. Meu coração gelou. Gente, vamos pegar o cadeado, sério. O cadeado. Viu? Tá cheio de pedra, cheio de galho no caminho. A gente não vê que Deus. É, a gente tá com chimelo. Verdade. Olha só, aqui tem vidro. Tem um monte de coisa que as pessoas meio que largam aqui. E aqui é muito denso, então deve ter cobra, deve ter essas coisas, gente. E eu acho que tem gente da rua que pula pra cá, sabia? Que isso, Felipe, tá doido? E por que tem essas coisas estranhas aqui, tipo vidro? Ó. Gente, olha aquele ninho ali. É tipo isso. Caraca, é de marimbondo. Meu Deus, que frio. Vamos sair daqui logo. Vai, 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 vai. Vai, dá uma corridinha aí, porque vamos pra ser mais rápido. Aqui não tem câmera? Ai, tu viu? A gente passou mó bichão aqui, sério. Galera, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. Eu não tô nem mais com medo do Face, eu tô com medo dos bichos. A Stephanie pelo menos tá com um repelente ali. Qualquer coisa, tu pega um repelente e saca, tá, Stephanie? Já foi super mordida. Bom, galera, a gente tá chegando. Meu Deus, só vários barulhos de bicho. A gente tá chegando perto da parte da rua, que é ali. Gente, tem gente na rua. Tem. Caraca, quanto tempo eu não vejo a rua. Rua. A gente tá chegando na parte ali que a gente viu a foto, que é via satélite, é aquela parte aberta lá, ó. A gente... Caraca, caraca. Um bicho grande, um bicho grande, um bicho grande. Sério, sério, sério. Tô ficando suada de nervoso, é sério. E agora? Aqui, não tem como pular. Olha ali a cerca. Ah, é, tem cerca elétrica. Elétrica. Galera, olha só. Eu sei que aqui tem aqueles... Qual o nome daquilo? É... Calangos? Calangos. Gente, vamos aí. Vocês estão entrando nesse caminho, mas tem dois caminhos. É verdade. Mas é aqui que mostra a parte aberta da foto. É, tem certeza? É, é verdade. Vamos? Vamos. Gente, eu tenho falta daqueles bichos, é sério. Gente, eu acho que a gente não deveria estar aqui, sério mesmo. Também acho que a gente não... Eu também acho que a gente não... Porque a gente veio, né? Gente, eu tenho medo. O Felipe tá comendo até de bicho pequeno. Eu tenho medo de vários bichos, gente. Gente, eu tenho falta daquilo... Parece que eu tô na praia porque é muita areia no meu pé. Galera, que negócio aleatório. Bem aleatório. No meio ou no condomínio? No meio do condomínio. Tem uma bandeira do Brasil lá em cima. Será que... Ai, gente, tá ouvindo? Escuta aí, é enorme. Para, Felipe! Cara, aquele... Olha o bicho ali, grandão lá. Gente, é urubu. Na árvore lá. Cadê, cadê? Na árvore lá. É urubu, certeza. Ah, sabe onde tem urubu? Tem uma carniça, né? Será que tem carniça? Gente, se a gente encontrar uma coisa aqui que a gente não quer, tipo... Eu fico pensando, se a gente encontrar uma pessoa aqui. Tipo assim, uma pessoa do nada. Que a gente também não quer. Que a gente também não quer. A gente não quer. Galera, isso aqui é muito vazio. Não tem nada. Mas é que essa foto... Cadê, tá com a foto aí? Caraca, não trouxe a foto, tá? Não trouxe a foto? Não trouxe. Mas é aqui, é aqui. Esse espaço aqui é aberto. É aqui. E qual é a diferença? Não tinha nada marcado? Não, não tinha nada marcado. Não tinha nada circulado. Só tinha essa foto desse negócio aqui, desse espaço. E eu não entendo por que que tem essa parede de concreto. Será que tem alguma coisa ali? Vamos lá perto. Vamos, vamos. Stephanie, vem pra cá. Gente, eu vi alguma coisa se mexendo ali. Se mexendo? Deve ser urubu, não é não? Mas aqui embaixo... Aqui embaixo? É ali. Como se fosse uma movimentação de alguma pessoa passando pelas plantas. Pessoa passando? Aham, mas eu não sei, pode ser só o vento. Tipo o Face? Galera, mas como é? Se o Face aparecer aqui, qual é o nosso plano? Gente, sai correndo igual desesperado. Não, mas a gente vai se encontrar onde se a gente perder aqui dentro? A gente se encontra lá na porta. Mas a gente vai estar perdido. Não vai ser como se... É, eu tô falando se a gente se perder. Ah, eu não sei. Bom, vamos ali logo dar uma olhada naquela... Naquela parede estranha. A gente chegou aqui perto dessa parede. Não sei, aparentemente não tem nada. Só a Stephanie que tá falando que escutou barulho na mata. Calma aí, gente, calma aí. Calma aí o quê? Gente, não, não... Ih, tá lá, barulho lá, fez barulho lá de novo. Sério, fez barulho lá. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Olha só, olha ali, tem um negócio preto aqui. Aonde? Aqui. Meu Deus do céu. Gente, por favor. Eu não vou pegar, eu não vou pegar bem. Gente, gente, tem que pegar isso. Felipe, pega. Quem é que for? Quem é que for? Vamos embora, bora, bora, bora. Eu peguei, bora, bora. Bora, rápido, rápido. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, Stephanie, bora. Bora, Rafa, bora. Pronto, gente. Nós saímos daquela área e nós pegamos um negócio preto com uma fita. Bem coisa de quê? Do Face. Deixa eu abrir. Mas olha só, se o Face mudou de fase, não era pra ser um negócio branco? Aquele mundo... Gente, não. Gente, é sério, é sério, é sério. Tá se mexendo muito. Tá se mexendo no carro. Pra onde, gente? A gente veio por lá. A gente veio pra direção errada. Galera, a gente... Que? Galera, nós viemos pelo outro lado. Não foi o lado que a gente entrou. Porque se a gente encontrou isso daqui, a gente ficou pensando. Será que tem mais alguma coisa escondida aqui? Ai. Vai, 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 caraca. O marimbolo, o marimbolo. É sério? Sério, tem muito lindo de marimbolo. Gente, vambora. Vai. Gente, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. É sério, por favor. Estou muito arrependida de estar vivendo aqui. Gente, vê se vocês não acham mais nada. O que será que tem aqui? Sério. O que será que tem aqui? Eu não consigo respirar. Sério, eu quero muito saber o que tem aqui nesse negócio. O que é que tem aqui? Vamos abrir. O que será para a gente abrir no carro? É mais segura, é mais segura, é verdade. Vou abrir no carro, mas esse carro não chega nunca. Cadê a saída desse lugar? Gente, a gente está perdido esse mesmo. Não, a gente não está perdido, não é impossível. Está vendo? Eu falei que aqui era escuro. Se vem um face daqui, olha. Olha só, é bem provável. Cheio de raiz no chão. Muito. Ali, ali. Olha lá. A saída, a saída, a saída. A saída lá embaixo. Caraca. Eu acabei. Eu sei. Stephanie, Stephanie. Oi. O que você acha que tem aqui? Eu não sei, eu só quero ir embora agora. Eu estou apavorada, cheio de bicho. A saída é ali, olha. Não, não, a saída não é ali, não. Ué, a saída não é ali, não? Não. Falei para a gente seguir no mesmo lugar, né, gente? Vamos seguir aqui mesmo. Vamos. Meu Deus do céu. Não dá nem para abrir a saída. Stephanie, tem uma coisa no teu cabelo. Tem uma coisa aí. Tira, tira. Tira, tira. Tira, não sei o que é. Tira. Coitada. Caraca, eu botei a mão. Viro para vocês, pensei que fosse uma lagartinha. Gente, eu joguei um galinho no cabelo dela. Porque agora acho que a gente já achou. Olha essa árvore, que bizarra. Mas vai tentar mais rápido. Gente, será que isso era para a gente mesmo? Vai ficar com dinheiro. Vamos lá, tá vendo, vai? Não, você pode. Pessoal, lá na rua, hein? Vamos logo. Será que trancaram a gente? Gente, se trancaram já era. Não tem como passar a noite antes de não dar. É. Aqui é muito estranho, aqui é muito estranho. E se a pessoa não for para a gente, vai dar ruim. Não, é sério. Porque, pensa bem, se isso daqui não for para a gente. Isso daqui foi uma coisa aleatória. Tipo, uma pessoa deixou para outra pessoa pegar. E a gente pegou. Por que a gente não abre logo esse negócio aqui? Porque se a gente abrir aqui dentro, eu acho que pode ser o momento que a gente fique distraído, não? É, pode ser. Vamos, vamos, pelo menos, sair desse lugar. Vamos. Ai, finalmente, a gente encontrou a saída, galera. Ai, já andou muito. Nossa, andamos muito mesmo. Esse carro estava aqui? Não. Estava sim, gente. Estava? Não lembro. Eu não lembro também, não? Estava sim. Vamos embora logo daqui. Vai, vamos. Vai, Felipe, abre. Calma, deixa eu ligar o carro. Abra logo, abre logo. Vai logo. Abra o vidro. Está mó calor. O que é, o que é? Tem um papel dentro. Com certeza isso é para a gente. É, com certeza é para a gente. Regra. Regra. São as regras? Regras. Lê, lê. Vocês podem colocar alguém no jogo, mas alguém precisa sair. Então, se a gente quiser colocar o Rebo no jogo de volta, alguém vai ter que sair, correto? Não, ou então a gente... Ué, como que a gente vai colocar o Rebo no jogo? Não, mas se alguém precisa sair, pode ser algum dos faces. Algum face sai do jogo. Verdade. A gente tira um face do jogo e o Rebo volta, pode ser. É, mas se puder funcionar assim, um de nós saímos também. É, ou se a gente sair também. Não deixem que eu encontre vocês. Ok, isso daí a gente já está ligado. É, isso a gente já sabe, né? Que eles não podem, que eles não podem pegar a gente. Não apareço de dia? Calma aí. Mamãe, mas tem um... O quê? Não apareço de dia? É uma pergunta. Tem um ponto de interrogação. Então calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, interrogação com exclamação, tipo, pra ficar naquela dúvida. Quer dizer que eles podem aparecer de dia, então? Não sei. Quer dizer que eles podiam aparecer ali, então? A gente não sabe. Eles deixaram na dúvida mesmo. O final está chegando. Ok. Sempre que descobrirem, terão mais vantagens. Mas descobrirem o quê? Bom, acho que a única vantagem dessa regra aí foi que a gente sabe que se a gente quiser colocar alguém no jogo ou a gente precisa tirar um face ou tirar um de nós. Tipo, falar, eu vou sair, o Reboa entra. Ou a gente coloca outra pessoa. Mas será que pode fazer isso? Tipo assim, eu vou sair, o Reboa entra. Não, acho que não é. Quem decide são eles, eu acho. É, eu acho que não. Não é sim. Eles que vão ter que decidir. E outra coisa também. Não apareço de dia? Foi uma pergunta. Cara, esse é o pior de todos. Porque a gente tá... A gente sempre fica nessa dúvida. A gente tem falado muito nisso. A gente fala, não, o Face não aparece de dia, tal e tal. Não é isso? É. Então, gente, nós vamos voltar pra mansão porque lá é o lugar mais seguro. E aí lá a gente conversa com vocês. Vamos lá. Mas pelo menos a gente conseguiu alguma coisa, né? A gente não vê aqui à toa. Então, esse daqui parecem algumas regras sobre o Face, né? A minha pergunta é, por que a produção não pegou e botou isso lá dentro? Lá na mansão? É. No correio. É, por que eles não colocaram direto lá? Então, pode ter tido alguma armação aqui que não deu certo pra eles. O que tu acha? Ou não? Foi só pra... Eu acho que pode ter alguma coisa a ver com esse lugar aí. Com essa floresta, com esse bosque. Pode ser, pode ser. Tipo assim, eles podem esconder outras coisas futuramente ali. É. É verdade. Ou o Face pode aparecer ali. Aí a gente não vai saber. Só com o tempo mesmo. Verdade. Mas parece que algumas pistas estão aqui. Algumas pistas e algumas regras do Face. Vamos voltar pra mansão? Vamos. Galera, nós chegamos aqui na mansão. E ó, eu vou dar uma olhada de novo nessas regras. Aqui tá mais seguro, né? Tá mais seguro. Acredito que não tem nenhum Face aqui. E ó, tá escrito. Vocês podem colocar alguém no jogo, mas alguém precisa sair. Ou seja, se vocês tiverem alguma sugestão. Porque isso a gente pode usar como estratégia. Digamos que eu saia do jogo, mas aí volte o rebô. De repente vocês dois juntos é mais forte. A gente pode usar isso como estratégia. Depois a gente pode tirar o rebô de novo. Colocar eu de novo. Mas eu acho que a gente não tem autonomia pra tirar e colocar quem quiser no jogo. A gente não pode. Tá escrito, vocês podem colocar alguém no jogo, mas alguém precisa sair. Então, mas acho que esse alguém que precisa sair é um Face, não um de nós, sabe? Ah, eu não acho. Eu entendi outra coisa. Eu acho que o Face tem que sair pra gente conseguir colocar. Bom, já que ficamos com essa dúvida, comentem aqui o que vocês acham que é. O que significa essa regra. E também eles falam, não deixem que eu encontre vocês. Isso a gente já sabe. Isso a gente já não tenta fazer mesmo. Mas não tem jeito. Eles encontram, só que a gente não deixa eles pegarem. Eles botaram também, não apareço de dia. Uma exclamação com uma interrogação. Ou seja, isso quer dizer que eles podem aparecer de dia, talvez. Pode ser, gente, uma coisa da nova regra, né? Dessa nova fase do Face, esse Face branco aí. E também botou, o final tá chegando, que eu acho que é uma boa notícia. Ou ruim, né? Ou é ruim, porque a gente pode estar perdendo. Porque a gente pode estar perdendo. O final tá chegando pra vocês, eles vão pegar a gente, acabou, ganharam. Eles ganharam, a gente não vai descobrir segredo e acabou tudo. Ou seja, pode ser ruim também. É, não sei. Não tinha pensado por esse lado, mas pode ser. Sempre que descobrirem, terão mais vantagens. Isso é uma coisa que às vezes a gente fica com dúvida, né? Porque às vezes a gente descobre umas coisas que a gente não entende nada. É, isso é verdade. A gente não entende nada, mas vamos continuar. Vocês lembram que da última vez a gente descobriu aquele F, aquelas coisas. A gente teve uma vantagem, chegou uma nova fase. Então acho que a gente tem que se empenhar ao máximo. Todo mundo revisar os vídeos, ver tudo. Pra gente conseguir vencer o jogo. É, eu também acho. Ou seja, realmente, quem deixou aquilo ali foi alguém da produção. Deixou aquele negócio ali e foi embora pra surpreender a gente, né, Rafa? Pra gente descobrir. E a gente enfrentou, né? A gente enfrentou e foi lá. E a gente correu risco, tá? Porque devia ter alguém lá, devia ter algum face. Alguém esperando pra ver se a gente ia pegar isso ou não. Vocês não acham? Eu acho. Por isso que a Esther tava escutando os barulhos no mato, assim, de pessoa. Eu acho que podia ser sim. Podia ser alguém, mas por sorte, a gente não foi pego. Não fomos atacados e agora estamos aqui em segurança, eu acho, né? É isso aí. Então deu certo. Esse vídeo foi um pouco mais rápido, um pouco meio, assim, agitado e louco, né? Mas se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Qual a meta, Rafa? Eu acho que a meta pra esse tipo de vídeo que a gente se arriscou muito é 100 mil likes. A gente teve que sair daqui, teve que ir lá no bosque, pegar carro, tal, tal, tal. Então deixa a meta de 100 mil likes. Se inscreve aqui no canal também pra não perder nada. Não deixa de se inscrever aqui embaixo, galera. E também agora a gente tá com uma nova questão do Instagram, né, Rafa? Isso aí, galera. Sigam muito o Instagram do Luiz, é Lipe Bigu, tá aparecendo aqui na tela. Ele tá sempre postando várias fotos legais, né, Felipe? Exatamente. Então me sigam lá que eu vou estar postando várias coisas pra vocês. Me segue e deixa o like nas fotos também, tá bom, galera? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.